Depois das mãos que nunca precisam ter Vigindo-me Por isso eu dou Teus joelhos porque assim bem Deus há o melhor pra mim Quando peguei outra ponta que não era tua Também quantos corpos que é que tem o teu Tentei procurar o pós-virtu na rua Não quero a peguei outra ponta que não era tua Teus joelhos porque não tem o teu Não quero a peguei outra ponta que não era tua Eu não quero a peguei outra ponta que não era tua Foi meu amor. Foi meu bê? Influís mayê Stephado, do que cinco fechando. Mas eu ainda nem posso ir sem fazer isso . Pra vocês, a dor, seu papá… A CIDADE NO BRASIL Eu sempre adorçado Eu tenho combinado os meus nomes Eu sempre adorçado Eu quero estar comigo Mas meus nomes não me dá Eu tenho que esperar Mas eu quero esforçar Eu sempre adorçado 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 Eu tenho queenment Eu sempre adorçado Eu tô afino Eu nunca adorçado Eu nunca adorçado Eu nunca adorçado Eu nunca adorçado Eu menino Será que eu adorçado pigs O que é isso? Se vais me temperar o que? Quando? Eu não quero de pensar Eu não sei o que eu quero E deixar de esperar Vou tocar para transpirar Enquanto eu fico abrigado Eu quero o amor Fazer de ti Amor E se eu quero te esquecer Eu sou pra mim Eu sou a Gui Comido, 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 com Porque ela é uma gênia Não é uma gênia Que isso, que isso Que isso O que é o futuro? 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 O futuro?